E aí, sertanejados? Já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e fortalece aqui o canal, viu? Muito obrigado de coração. Andresa Suíta gravou um programa da Sabrina Sato em São Paulo e mostrou um pouquinho para a gente. Assistam aí. Tô aqui com a musa! Gente, Andresa, tô tão feliz! Essa musa, gente! Tão feliz! Gente, ó, para mim é a realização de um sonho, a gente vai bater um papo muito legal. Muito legal, sobre maternidade, sobre tudo. Vai ser demais. Beijo! Cheguei aqui para gravar com a Sabrina o Salada Sato e olha que camarim mais lindo que prepararam para a gente. Cheguei aqui para gravar com a Sabrina o Salada Sato e olha que camarim mais lindo que prepararam para a gente. Tô adorando já. Cheguei aqui para gravar com a Sabrina o Salada Sato e olha que camarim mais lindo que prepararam para a gente. Tô adorando já. Essas horas Essas horas sem açúcar A gente toma um café sem açúcar E come ali, olha o que a gente come aqui A Brina tá querendo engordar a gente Será que ela come tudo isso com aquele corpo? Sei não, hein Que pitacom Cafezinho Tudo bem que tem o wi-fi aqui, né, lindos? Outro da Andressa Porque hoje tem ela, gente, no Salada Sato Daqui a pouco ela vai tá aqui Vai ser demais Tchau, tchau 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 Tchau